La casa dei noni è tutta sotto sopra quando escono i nipotini. Você sabe o que quer dizer essa expressão? Não! A expressão sotto sopra significa de cabeça pra baixo. A casa dos avós fica de cabeça pra baixo quando os netinhos saem. E la tua casa, è in ordine o è sotto sopra? Quer aprender italiano com quem ama a Itália? Eu sou o professor Fábio e te convido para vir para o Espaço Italiano, que tem 30 anos de experiência em aulas presenciais e 10 anos de experiência em aulas online. Aprestam!